It's hard to breathe, but that's alright Salve, salve minha tropinha, vamos começando mais um videozinho naquele speaktrop Então hoje eu mostrando pra vocês, né, a sensibilidade do video anterior que eu tinha postado aí Tá, que eu fiz a demonstração Então hoje eu vou revelar pra vocês aí Como é que tá essa sensibilidade, né tropa, como vocês podem ver Eu falei pra vocês que era uma sensibilidade alta Que é uma questão que você tem que se acostumar, né tropa Se acostumar com a puxada pra estar subindo esse escapa aqui, tropa, ó Entendeu? É uma questão de costume como eu faço pra vocês A sensibilidade ajuda, realmente ajuda Mas você também tem que saber puxar, entendeu? Então, tem que saber o push do mouse, tá? Pra estar subindo esse escapa bonito, de caracina, de qualquer arma que você tiver aí Ela ajuda, tá? Não vou enrolar muito aqui, tá? Quero que o video seja, né... Bem, 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 não, não explicativo Mas não, não enrolar vocês aqui, tá? Não vou ficar muito tempo aqui Ó, como vocês podem ver, os escapa tão encaixando Deixa eu entrar aqui bem rapidão também Pra mostrar pra vocês que Os escapa tão encaixando, tá? Vou mostrar pra vocês a configuração Tá? A sensibilidade do jogo e a sensibilidade do Flight Q1 Pra quem tá jogando no, no Flight Q1, tá? Vamos ver se vai encaixar Encaixou Eu, como de costume, não sei porque que o meu jogão tá saindo Caraca Tropa, não tô gravando em casa, tá? Então, tô gravando com meus dados móveis Então, vocês vão ver que o meu ping toda hora vai subir, tá? Então, se eu morrer aqui Até a casa do meu ping, né? Que tá muito alto, tá? Né? Porque eu sou muito lagado mesmo Mas, vou mostrar pra vocês que o capa sobe O ping toda hora fica subindo, né? Até louco Já peguei minhado Olha a demora aqui Tropa, desconsiderem o meu ping, tá? Pronto, desconsiderem o meu ping, porque Não tem o que eu fazer Então Quando contar, vai contar Olha aí É louco, Tropa A internet não ajuda também A minha net não tá ajudando Que isso? Que internet de padaria, Tropa? Olha a demora que saiu Pra sair o meu, o meu gelo Mas, Tropa Eu vou deixar aí uma sepripada, tá? Com essa sensibilidade que eu joguei em casa, tá, Tropa? Não tem como eu gravar em casa Que é muito barulho, Tropa Entendeu? Em casa não tem como eu gravar É muito barulho Até por isso que eu não estou trazendo as lives, tá, Tropa? Então Bora lá Vou tentar ver se eu consigo encaixar os capos aqui Tem internet não ajudar Tem internet ajudar o TUTU, né, Tlá? Tô tomando É louco Com a internet assim não tem, Tlá Com a internet assim não tem, mas eu vou Porque o tiro não conta, Tlá Se encontar demora Eita, 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 lasqueira Caraca Como é que TUTU vai trazer um conteúdo assim pra vocês, né? Pra sair Caraca, eu não tenho nem chance, velho Jogar com a internet ruim, é... Vou pedir pra passar sua raiva Você é louco, não deu nem tempo de eu girar lá pra tirar no caramba E TUTU tá aqui no cantinho agora, ó Então toma Bandeirão nele, Tropa Só pra ele Não ficar escondido ali Só pra falar com vocês Pode ver, Tropa A science tá muito boa, Tropa A diferença é que eu não tô conseguindo Mostrar pra vocês Até porque eu tô lagado, né, Tropa Mas Eu vou deixar um vídeo Eita, não tem Deus Vou deixar um vídeo Uma Olha o capo Encaixou, Tropa Que louco Ping 82, Tropa Olha o Ping Olha o Ping Olha como fez Olha o Ping, Tropa Olha isso aí, ó 129, 135 Entendeu, Tropa Não, não Contou agora, Tropa Pelo menos contou, né, Tropa Quando o Ping dá aquela baixada Poder dar aquela baixadinha Ele pô Tropa Tá muito boa essa fence, Tropa Tá muito boa mesmo Tô conseguindo subir capo no Android Jogando no Android 12 Como vocês sabem Eu não tô conseguindo jogar Por enquanto Com o botão de FPS Ah Mentira que não contou Mentira que não contou, Tropa Mentira que não contou, Tropa Plagado nem tem como, Tropa Tropa Tá, pode ser que tenha um pouquinho De corte no meu vídeo Eita, mas Eu vou tá trazendo as flipadinhas Eu jogando certo Jogando arrancada, tá Só pra vocês verem que Se eu não trazer as flipadinhas Mas não vocês verem Pode ver O problema aqui é a questão do meu Ping Que tá muito alto Por causa da internet Nem é, entendeu Mas se tiver Vou Viagra de Desert Pra vocês verem Tá Se tiver Contar Ai Já peguei Já peguei Já peguei os doidinho Miado Já Já peguei miado E não dei capa Ó Tropa Não é uma sensibilidade Tipo assim Tu vai dar 100% capa Não, Tropa Aguda feita Entendeu Como falei pra vocês Tem que saber puxar A sensibilidade Ela ajuda Entendeu O que O gelo Não sai Não sai Por causa da internet Não tem nem como Não tem nem como Não tem nem como Eu quero fazer uma demonstração Pra vocês Boa aqui Tá Mas Infelizmente A gente tem que gravar Com o rescude Que a gente tem Na minha tropa Ai ó Que deve tá assim Ah, tudo tá enrolando Não, tudo tá enrolando Eu só tô tentando Mostrar pra vocês Que a sensibilidade Tá funcionando Só que Só que Eu não estou conseguindo Trazer aqui Pelo sorte Deu estar Muito alto Ali ó Entendeu Tá Ele está conseguindo muito alto Tá Vamos dar um Filho de carapina Aqui Ah Tem Mas analógico Mesmo Ai Capuleu Não deu nem tempo Não deu nem tempo Agora tá Não deu tempo Não deu tempo Que internet Não ajuda mais Vai vim Você é louco Não deu nem tempo Não deu nem tempo Não deu nem tempo Não deu nem tempo Tentei atirar E daí Vai me sinalizar E três Eita Deu um Deu um Deu um Teste Deu um Deu um Deu um Carga de desert Só mais um teste De H de desert Aqui Pra vocês verem Ó Beleza Não deu Pra vocês verem Que nem o meu gelo saiu Tá Vai ter um corte No vídeo Tanto Que eu vou dar uma encolhida No vídeo Pra não ficar aquele vídeo longo Boa Tentei pra nós fazer uma demonstração Carga de desert Né tropa Tentei fazer uma Ó Como vocês podem ver Aqui ó Tá lisinho pros dois lados Ó Tentei 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 Tchau, então mais uma enrolação, vou mostrar pra vocês agora, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Bom, bora lá mostrar pra vocês, já enrolei demais, bora voltar aqui e mostrar pra vocês aqui, trapa, tá? Peço desculpa, peço alguma desculpa aí da minha parte, porque eu não consegui mostrar pra vocês lá, porque eu não consegui mostrar pra vocês lá, então vamos lá, trapa, sensibilidade de jogo, tá? Sensibilidade de jogo, eu tô usando assim, trapa, 89 na geral, ponto vermelho 95, mira 2x no 100 e mira 4x no 100, tá? Sensibilidade de jogo é esse daí, trapa. Tá, masqueira. Deu. Isso aqui, isso daqui, beleza. Meu HUD, você já sabe que é isso daqui, né, trapa, ó. Esse é meu HUD, tá? Quiser copiar o HUD, pode copiar. Tá, pode copiar o HUD. Não tá, não tá tendo muito bug de analógico, por enquanto, tá? Por mais que o botão esteja no lado esquerdo aqui, tá? Não tive, por enquanto, nenhum bug de analógico. À vez dá, lá de vez em quando, mas é muito raro, tá, trapa? Vamos pra cá, pro flash Q1, que eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Trapa, esse é o meu mapeamento no flash Q1. Trapa, então, o botão de tiro aqui, tá? Como vocês sabem, aqui tem que usar no modo clique, beleza? Como todo mundo sabe, quiser jogar no FPS, tem que botar o botão do lado direito. Então, eu não tava conseguindo subir capa, resolvi botar aqui pro lado esquerdo, e que é o que tá me ajudando. E aqui no botão de vista, trapa, aqui que tá o segredo da sensibilidade, né? Então, vamos lá. Aqui, trapa, sensibilidade horizontal, você bota 15, tá? E na sensibilidade vertical, 45, tá, trapa? DPI do meu mouse, trapa, tô usando 1200, tá? DPI do mouse, tá 1200, beleza? DPI do meu telefone, trapa? A DPI tá com a 111, tá? Tá normal? Essas são as DPI, vou deixar a descrição também, trapa. Então, trapa, essa foi a sensibilidade que... Essa é a euforia. Essa é a sensibilidade pra vocês, tá? Essa é a sensibilidade pra vocês aí. Do vídeo anterior, né? Que eu fiz pra vocês aí. Tá, trapa? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Compartilha essa sensibilidade, trapa. Pra quem joga no Flash Q1. Tá? Não se esquece de compartilhar. Deixar o like. É nóis, rapinha. Fui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.